Saiu notícia aqui no G1 MPF pede a justiça que Lula vá para o regime semi-aberto O pedido foi feito nesta sexta-feira 27 Pelas procuradoras da operação Lava Jato O ex-presidente cumpre a pena pelo caso 3X do Corajá Desde abril de 2018 Aqui a foto né O Ministério Público Federal pediu nesta sexta-feira A justiça que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Vá ao regime semi-aberto Lula está preso na supertedência da Polícia Federal Desde abril de 2018 Ele foi condenado por corrupção passiva Lavagem de dinheiro no processo sobre o caso do TPEX do Corajá Segundo anúncio Lula recebeu imóvel como propina da consultora OAS Para favorecer a empresa em contratos com a Petrobras Ele nega acusações e diz ser inocente Conforme o documento que foi assinado pelo Deltan D'Alael E outros três procuradores da Força da Operação Lava Jato Não ocupe o requisito de um bom comportamento O MPF pede que a defesa do ex-presidente seja ouvida Antes de determinar a projeção do regime Então Segundo, agora eles estão tentando soltar ele por causa que ele preso lá Dá mais prejuízo para a Polícia Federal que solto Porque a facete da Polícia Federal fica cheia de simpatizantes do PT Então agora dependendo da anúncia do TTC Eles estão meio perdidos aí Não sabem mais o que fazer com o Lula Então O Lula poderá ser solto em qualquer momento Mas eles vão tentar segurar o Lula o máximo que for puder Mas vão tentar pôr o Lula no som aberto Para tentar É Infelizmente Cortar os prejuízos Porque a Polícia Federal está tendo muito prejuízo Porque a sede fica concessionada de militantes do PT Simpatizantes do Lula Que o Lula tem simpatizantes deles lá Então eles vão tentar minimizar aí A repercussão do DTC Dos procuradores aí O Sérgio Moro Procuradores de desenvolvimento aí As denúncias do DTC As mensagens do Telegram Então agora estão meio assim perdidos Não sabem mais o que fazer com o Lula mais Mas a verdade vai estar aparecendo aí Porque O juiz se envolver com o procurador Orientar o procurador Isso não é normal no mundo jurídico Então agora o Lula poderá Entrar aí no som aberto aí Se tiver mais notícias eu falo para vocês aí Um bom dia Tchau Tchau Tchau